Uu-ah, 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 Ea Hoje a noite é longa, hoje eu vou sair Eu sei pra onde ir, mas mesmo assim eu vou Eu tava sofrendo e me entreguei pra alguém Que não me deu amor, que não me deu valor Aonde tiver, meu balado eu vou Quero me encontrar no novo amor Eu sou fonteiro, acho que estou Vou largar no geral, aonde tiver no balado eu vou Quero encontrar um novo amor, tô solteiro de novo que tô Se quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor Se quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor E eu tô muito louco, eu já tomei o risco, eu já tomei cerveja Agora é o cheiro, o que a sua casa vai passar Que eu vou subir na mesa, eu tô tirando lona Hoje eu tô que tô, aonde tiver no balado eu vou Quero encontrar um novo amor, tô solteiro de novo que tô Vou largar no geral, aonde tiver no balado eu vou Quero encontrar um novo amor, tô solteiro de novo que tô Se quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor Se quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor E eu tô muito louco, eu já tomei o risco, eu já tomei cerveja Agora é o cheiro, o que a sua casa vai passar Que eu vou subir na mesa, eu tô tirando lona Hoje eu tô que tô, aonde tiver no balado eu vou Quero encontrar um novo amor, tô solteiro de novo que tô Com o largar no geral, aonde tiver no balado eu vou Quero encontrar um novo amor, tô solteiro de novo que tô Quem quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor Quem quer fazer amor na praia, no carro cedo aonde for Hoje eu tô solto na balada, sozinho, solteiro O que eu quero é fazer amor